Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box! Fala pessoal, Saulo na área, vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Mais um maravilhoso unboxing com um lançamento animal. 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 Nike GT Cut 3. 3, é a primeira vez que a gente consegue ter o Cut, o Jump e o Run. É. Nunca tivemos os três. Nunca antes na história desse canal, primeira vez. Exatamente. Cara, tênis bacana, já tá em promoção. E pra quem quiser comprar não só esse modelo, outros modelos aí em promoção, aonde? Link na descrição pros grupos de Telegram e WhatsApp, lembra do link deste tênis aqui pra você comprar ele com desconto, atualizações diárias. Não deixem de seguir porque você vai encontrar tudo com muito desconto. E bora pro unboxing. Bora. Vamos começar o unboxing do GT Cut Cut. Cut Cut 3. Cut Cut 3. Mano, a caixa traz aí, ó, o GT, as outras vezes também vinha escrito GT na tampa. É mesmo uma caixa idêntica, né? É mesmo uma caixa idêntica. Só mudou o adesivo. É grudado. É um adesivo, né? É um adesivo. O resto, mesma coisa, certo? Não muda nada. É a mesma estética. E há uma linha, né? Essa GT, né? Great to them. Que tem três modelos. O Cut, o Jump e o Rustle agora, né? Que era o Run. E agora é o Rustle. Exatamente. E o Cut é um modelo pra quem usa muito cortes, né? Durante o jogo aí. Teoricamente, mais voltado pra um jogador rápido de mudança de direção. Teoricamente, o Amador. Teoricamente. Tudo teoricamente. Amador não, né? O Armador. Tudo teoricamente, porque hoje em dia... Tudo teoricamente. Porque hoje em dia tudo não faz tudo, né? É, hoje em dia não tem mais essa. Por isso que quando os caras perguntam tênis pra jogador, eu falo, mano, hoje em dia... Depende da tua característica de jogo, né? Exatamente. Vamos começar falando aqui, já vou começar diferenciando ele do Cut Academy. Cabedal. Cara, ele traz aqui no Cabedal material sintético, ele traz malha, e ele traz um couro que tem um nome engraçado. Como é que é o nome, Sal? É, parece muito aquela alcântara, né? Normalmente vem tecido de... Normalmente a gente vê mais facilmente isso daí em couro de carro. Tem alguns carros, né? É. Que tem esse tipo de material aqui. É um couro, mas... Tipo um couro aveludado. Aveludado, é. Cara, é muito gostoso. É muito gostoso esse couro aqui. Muito gostosinho mesmo, muito legal, muito legal. Ele tá aqui na biqueira do tênis, né? A parte da biqueira aqui do tênis. Aqui na lateral externa, na ponta, você tem uma parte... Uma malha fundida com material sintético, né? Uma malha mais fundida, com detalhe de costura. Correndo aqui pra qualquer um grande sushi formado por uma telinha, também sintética. Também sintética. É material sintético, não chega a ser um plástico, nem uma borracha. É uma espécie de tela, tela mesmo, uma tela. É, e tudo aqui que a gente vê, tá tocando, é tudo coisa pra reduzir peso, né? Sim. A gente consegue ver. Não tem nada de excesso aqui, é tudo o básico, né? É bem minimalista o tênis pra tentar fazer o tênis ficar mais leve. No calcanhar, ele continua com aqui a parte sintética, o escrito Nike. Pro lado de dentro, a mesma coisa, a mesma tela, o mesmo material. E na biqueira, também a mesma coisa, certo? Não mudou basicamente nada. É esse o material. Essa parte do couro, ela tá aqui na biqueira e ela corre pra cima na língua. Já vou chamar atenção pro detalhe legal da língua. A língua, ela é fundida, vamos dizer assim, não é fundida a palavra, né? Falei besteira aqui. Ela é unida com a biqueira do tênis. Ela é uma peça só, pode ver que ela vai embora lá pra cima. É uma coisa só. E tudo do mesmo material. Muito legal. Tem aqui um passadorzinho central na ponta do tênis também. Muito simpático. É um detalhe que... Ah não, é um sushi preto. É um sushi preto. O teu tá olhando daqui, tá branco. Mas é o reflexo da luz. Sim. É preto. Vamos passar pra parte de amortecimento desse tênis aqui. Ele traz a maravilhosa espuma Zoom X. Zoom X. Zoom X. E interessante que esse é o primeiro tênis de basquete a usar essa espuma. Ela originalmente é usada em tênis de corrida, em algum tempo já. Já é usada, há algum tempo. Exatamente. Então é o primeiro tênis de basquete a estrear essa espuma. Não misturem com o Zoom normal que a gente tá acostumado. Esse é uma espuma efetivamente, né? O Zoom é um outro tipo de sistema que não tem nada a ver com espuma. É um sistema de amortecimento. Aqui é uma espuma. É apenas uma espuma. Não é um sistema de amortecimento, embora a gente também chame, às vezes, espuma de sistema de amortecimento, entre aspas. Esse tênis aqui é de comprimento total, essa espuma. Ela é diferente do Zoom? É diferente do dia. É diferente. Ela é confortável. Tem o mesmo retorno de energia? Ainda não sei. Não sei. Não sei, porque não corremos com o tênis aí. Dizem que é a espuma mais responsiva. Então a gente tá falando aqui de novo de espuma, né? Exato. Não de sistema. Sistema de amortecimento responsiva é uma coisa. Espuma responsiva é outra coisa. Então eu vou falar pra vocês, quando eu testar o tênis, eu vou poder falar realmente o que eu achei dessa espuma. Em comparação com o Zoom, em comparação com outra espuma. Enfim, é nesse sentido aí. Certo? O tênis é confortável, calçamos o tênis. O calçado, colocar o tênis no pé é muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. O encaixe é muito bacana. É... Parece uma luva. Ele cai muito bem. Muito bem. Assim, a gente tem dois pés aqui de formatos diferentes, né? O meu é mais largo, mais gordinho no peito do pé. O do presídio é mais fino, comprido. E abraçou bem o pé, né? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Nos dois pés. Nos dois pés, é. Vamos pra parte de solado agora. Dá pra ver aqui no vermelho, ó. No segundo plano. Uma maravilhosa... Barra, né? Antitorsional aqui. Olha o tamanho da barra. Ela toma conta aqui da intersola do tênis toda. Eu fiquei na dúvida se realmente isso é uma barra, né? Pode ser com uma diferenciação de cor do vermelho. Eu acho que não. Eu acho que é uma barra... É. Pra dar uma sustentação... Uma sustentação. É. Lateral até, podemos falar, né? Sim. Vamos chamar de barra, porque tudo indica que é uma barra e a marca não especificou tão bem. Procuramos... É. E eu acredito ser uma continuação dessa barra cinza aqui, ó. Isso. A barra cinza do meio é uma barra distorcional. Eu não sei se o pessoal tá conseguindo ver, mas eu acho que sim, ó. Ela invade, tá vendo? E vai embora. E vai embora. Inclusive, ela é toda perfurada, inclusive, eu acho que pra reduzir peso também, né? Também. Também. Padrão de solado aqui é uma espinha de peixe. Esse aqui já parece mais uma espinha de peixe, multidirecional. A borracha até que é legalzinha. Vou dizer assim, não é uma borracha outdoor, porque ela é molinha. A vermelha eu achei mais molinha do que a translúcida. É mais molinha. Ou a mesma coisa, mas parece que é mais molinha. Mas pode ser porque o padrão dela é mais passado, né? É, eu ia falar exatamente isso. Então, assim, não é um tênis pra outdoor. Eu vou chamar a atenção aqui, não é um tênis pra outdoor. Mas eu chamo a atenção por uma característica muito louca desse tênis aqui. Muito louca. Vocês estão enxergando aí o tênis pra parte de baixo, né? Dá pra ver um tênis muito grande. E alguém percebeu, ou ninguém percebeu, olha a largura desse calcanhar. Cara, olha o desenho aerodinâmico disso aqui. Dificilmente você vai ver um tênis de basquete com uma parte de calcanhar fazendo uma volta tão delineada que nem esse tênis aqui. E o que acompanha essa volta? A parte do solado acompanha totalmente o desenho do calcanhar. Cara, isso aqui é tênis de corrida. É, se eu colocar em perspectiva aqui, o final do calcanhar, ele fica sem sol lá embaixo, né? Exatamente. Isso aqui é uma estética de tênis de corrida. Totalmente de corrida. Totalmente de corrida. É um calcanhar de tênis de corrida. De tênis de corrida. Cara, a gente achou muito diferente. A gente põe o tênis no pé e realmente a sensação do calcanhar do tênis é um treco meio maluco. Diferente. É diferente. É diferente. Eu só vou poder falar como é que é o diferente depois que eu correr. Por enquanto é apenas diferente. Eu não sei explicar o que é diferente ainda. É muito louco, porque eu vou até mostrar de cima aqui, ó. Você só vê o tecido do tênis. Você não vê a parte do calcanhar lá. Então é a sensação quando você coloca o tênis. Você olha pra baixo e você não vê a sola, né? Exato. É meio esquisito, porque é uma característica de tênis basquete isso, né? Um calcanhar um pouco mais largo. Exatamente. Ele tem aqui a barra que a gente falou embaixo e tem uma barra saltada na ponta do pé também pra fora, pro lado externo, pra contenção de ponta de pé. Já que é um tênis de muita mudança de direção, a Nike trabalhou nesse sentido. Logicamente que eu creio que essa parte do calcanhar também foi pensada nisso daí, por ser um tênis para trocas de direção, enfim. Enfim. Então vem jogar, fazer esse movimento de jogar toda a tensão, né? Lá na ponta, né? Lá na ponta do pé, né? Talvez seja isso. Voltando aqui pra parte de hírios, ele tem aqui detalhes estéticos, último hílio de ferro. Aqui na parte de hírios tem um cadarçozinho muito bonito. Eu que gosto de pegar no pé dos cadarços. Cara, muito legal, redondo, material muito bonito, uma estética muito legal. Aí dentro aqui eu vou mostrar bem de pertinho aqui, ó, tá escrito Nike GT 03. Muito legal. Mesma coisa que também tá aqui no topo da língua. GT barra cut, GT3 barra cut. E tem um materialzinho lá, o corinho, que eu esqueci o nome que o Saulo falou. Na alcântara, né? Na alcântara. Muito confortável, o toque dele é muito legal. Aqui só vou mostrar outros detalhinhos. Tem dois sushis, um vermelho e um branco. Tem um detalhe aqui na ponteira também escrito GT 03. E do outro lado aqui tem três sushis empilhados 03. Muito legal. Voltando pra parte de forração interna aqui do tênis, né? Ele tem uma camada interna de espuma bem fininha, mas nas laterais aqui do tênis, né? A parte de dentro, onde tá a alcântara aqui, ele é um outro material um pouco, mas não é tão gostosinho quanto a alcântara por fora, mas é um material legal. Não é uma espuma, tá? Não tem espuma por dentro. Aí entrando aqui na língua, parece que começa a aparecer uma espuminha por lá de dentro que vem até aqui no topo dela, né? Onde tem esse vinho e aí está o escrito GT que eu falei pra vocês. Aqui no calcanhar ele já tem uma forração interna melhorzinha, né? Interessante. É um outro material, um outro tecido, uma malhazinha um pouco melhor, um pouquinho mais grossa, mais bacana, que já não junta a bolinha. Ele tem bastante espuma aqui no topo do calcanhar, onde faz a voltinha do calcanhar aqui você consegue ver uma espuminha. Não é tão encapsulada, apesar de não ser mole, ela não é super encapsulada, mas ela é mais firminha. Não é densa, né? Que nem a gente fala. Isso. É mais puxado pra um travesseiro normal mesmo. Exatamente. Eu gostei da forração, achei o material bem bacana. Cara, eu achei legal. Mais grossinho. Mais grossinho. Uma coisa que eu achei muito legal, cara, é o acabamento da palmilha. É uma coisa que a gente não dá muita importância. Dá pra ver certinho, hein? Dá pra mostrar aqui os detalhes. Você vê que aquela palmilha... Ela é delineada. Delineada. Ela sobe um pouquinho as laterais. Eu acho que justamente pro cara ter um conforto lateral também na mudança de direção. Deixa eu ver se ela sai. Eu acho que ela não sai. É bem colada. Ela tá tirada bem colada, por sinal. Tem um sushi em vermelho lá dentro. Cara, eu gostei. Não tinha prestando atenção nisso ainda. Tô mostrando pra galera que dá pra ver o detalhe lá dentro, lá no fundo do tênis. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Cara, esteticamente muito bacana. Muito legal. Vamos pesar? Vamos. Pega a balança ali. Deixa eu amarrar aqui. A gente gravou antes aqui desse vídeo o GT Academy, né? O GT Cut Academy. É muito leve. A gente não vai falar o peso aqui, né? Vou deixar na dúvida. Na dúvida? Cara, esse parece mais leve. Mas esse parece mais leve. Sabendo o peso do outro, eu vou chutar que esse aqui pesa uns 350. É, vou jogar um pouquinho menos. 345. Então, beleza. Tamanho 42. Deixa eu zerar a balança aqui que tá dando um 1 aqui. Pera aí. Aí. Vai balança. Colabora. Vamos lá. 354. Caraca. Caramba, é leve. É leve. É leve. Agora que se é leve ou mais leve que o Otom, não, a gente não vai falar, mas... Só assistindo o vídeo pra você saber. É, assistindo os dois vídeos. Exatamente. Mas é muito leve. Muito leve. Caramba, cara. Como que eles conseguiram, né? Sistema de amortecimento, espuma... Espuma, contenção lateral, cabedal, assim, com material de um couro, né? Sim. Teoricamente mais leve, mais pesado um pouco, né? Cara, interessante. Bacana. Interessante. Muito bacana. Pra quem não segue o Arroba2011, segue lá o Arroba2011, porque a gente faz os calçando, a gente mostra o tênis no pé, a gente faz um punhado de coisas que sempre aparecem aqui. Mas, assim, antes de sair o vídeo aqui no YouTube, a gente sempre solta lá alguns detalhes do tênis também. Exatamente. Um comparativo no pé, de um modelo com o outro. Em breve a gente vai começar a fazer alguns reviews curtos também. Então, segue lá. Segue lá que vale muito a pena. Bom, galera, esse foi o unboxing do tênis. Confesso que vai rolar um comparativo nervoso dos dois cuts. Eu vou fazer um comparativo bem bacana entre os dois tênis. Vai ter o review completo desse tênis aqui. Eu vou falar tudo a respeito dos dois modelos. Vou explicar a diferença. Vou falar o que eu achei do modelo. Vou dar minhas impressões. Vai ser animal. Então, assim, não deixe de seguir o canal. Não deixe de clicar pra comprar o tênis aonde, Salve. A gente deixou, né, tem aqui na descrição do vídeo o link do tênis, o link dos grupos de promoções, Telegram e WhatsApp. Os grupos são gratuitos. É só seguir, compartilha aí com os amigos. Promoções diárias atualizadas. Um abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu.